Chitãozinho e Chororó. Chitão e Chororó, né? Eu tenho uma passagem com o Chitão e Chororó, porque eu fui apresentar um show deles no Rio. E aí eles tinham um segurança, segurança, chamado Ogini, e esse segurança falou assim, no momento que você anunciar, você sai do palco. Você falou, Chitãozinho e Chororó, sai daqui que ninguém fica no palco com eles. Aí eu chamei o fotógrafo, chamei o fotógrafo deles, e falei assim, fica preparado, na hora que eu anunciar, bate a foto que eu não vou poder ficar mais do que a entrada deles. Aí veio aquela coisa, contagem regressiva, 5, 4, Chitãozinho e Chororó, aí apagou a luz. Como eu fiquei no palco, eles ficaram atrás de mim tudo escuro e cantando. Diz o poeta, mas tudo apagado. Tudo apagado. Aí veio o segurança e me deu um soco. Eu não falei que era pra você sair? Pô, apanhei do segurança. É meu, cara. Aí o tempo passou. Eu vim pra São Paulo muito... E eu sofri calado. Aí eu vim pra São Paulo e contei essa história pra eles. Pro Chitão e Chororó. Eu falei assim, sabe que a primeira vez que eu vi vocês, eu apanhei? Apanhei por causa de vocês. Aí eles iam fazer um show no Olímpia, naquela noite. Aí eu fui ao show. Eles pararam o show, desceram e vieram na mesa me cumprimentar. Então a coisa... Eu tenho mais amizade com o Chitão. Sou goleiro do time do Chitão. Então assim, é mais um artista que eu gosto demais, é um Chitãozinho. Chitãozinho. Obrigado.